Não são somente armas que tem feito vítimas na guerra entre Israel e Hamas. O inimigo invisível tem provocado baixas no exército israelense. Quem conta os detalhes é o Cacá Martins. Uma doença estomacal está afetando os soldados israelenses que lutam na guerra contra o Hamas. O nome é Shigella, doença causada por uma bactéria altamente contagiosa que se espalha com facilidade em locais de condições precárias de higiene e de alimentos como uma zona de guerra. Os sintomas são febre, diarreia com sangue, cólicas estomacais e desidratação. O médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, Paulo Fridi Carvalho, explica que a situação de Gaza favorece a proliferação da doença. Onde de fato as pessoas estão lá, não tem a menor condição de saneamento básico, vão usar da água que está disponível, vão manipular alimentos com essa água que tem disponível. muitas vezes não tem acesso ao cozimento do alimento para ter uma certa proteção. Elas não têm acesso a materiais de higiene básico, desde sabonete, água de qualidade, acesso a um banho. Então isso facilita demais a transmissão. Não existe vacina para conter a bactéria. O meio mais efetivo é tratar as condições ambientais em que as pessoas se encontram. Mas, em meio à guerra, a situação fica mais difícil. Para o médico infectologista, a situação já é preocupante. Eu já diria que já é um surto, né? Vamos considerar assim. E principalmente a desidratação, a falência renal e algumas outras complicações nesse grupo podem ter potencial de fatalidade. Os soldados infectados estão sendo isolados e enviados de volta a Israel para tratamento. A guerra já passa de 70 dias. O Hamas rejeitou a realização de negociações sobre a troca de prisioneiros durante a guerra com Israel. Mas está aberto a qualquer iniciativa para acabar com o conflito, afirmou uma autoridade sênior do movimento palestino em um comunicado nesta terça-feira.